E é uma data que a gente lembra, sempre lembramos. Ah, é o amor, assim, né? Isso é o amor que ela tem por nós e a gente tem por ela, que eles alimentaram. O carinho que ela habitava, e eu, e eu, compartilhava, compartilhava com a gente. Ela está aqui, mas não é mais a pessoa que, enfim, não tem mais a interação que se tinha. Mas a gente tenta manter tudo igual, assim, né? Mesmo sabendo de todas as perdas. É só essa fotinho, que é a zona da minha irmã, que mora em Salvador, e que ficou com o restante da escola. A mãe é que a mãe é sempre, a gente diz, não dá cultura, a gente tem só uma mãe. A gente ia sair junto, sabe? Até ir no mercado junto, sabe? Essa coisa, assim, bem de mulher. A gente ia muito no mercado junto. É compartilhar o dia a dia, sabe? Isso que eu sinto mais falta. E do abraço também. Abraço. Isso aí foi um legado muito grande. Que todo mundo, naquela hora que ela fazia o almoço, exigia que a gente sentasse tudo junto. Aquilo ali é uma coisa que eu cultivo até hoje. Os costumes, né? Ela está bem longe. Eu estou viajando, mas eu tenho que botar no meu país. Foi a última vez que eu estudei, ela. 18 de maio, 86. É um amor que ela tem por nós e a gente tem por ela que eles alimentaram. A gente tem por nós. Legenda Adriana Zanotto